Olá pessoal, Cléber Santana do canal Saúde na Cabeça. Hoje eu vou falar de 7 curiosidades sobre os antidepressivos, que talvez você não saiba, mas vai gostar de saber o melhor para ser utilizado na amamentação, na gestação, qual antidepressivo dura mais tempo no seu corpo, menos tempo no seu corpo e muito mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter e já aproveitar e deixar o seu gostei no vídeo. A primeira curiosidade é qual o melhor antidepressivo para ser utilizado na amamentação. A gente tem 3, sertralina, nortriptilina e a paroxetina. São os que menos passam pelo leite materno e as concentrações desses medicamentos em alguns pacientes são indetectáveis. Isso também vai fazer com que o seu bebê não tenha nenhum tipo de efeito indesejável. A segunda curiosidade é qual antidepressivo demora mais tempo no corpo. A gente tem 2, a fluoxetina e a nortriptilina, que chegam a durar até 80 horas. Inclusive eu tenho pacientes que fazem uso dessas medicações dias alternados, dias sem dias não, porque como o remédio dura muito tempo no corpo, a pessoa vai se manter equilibrada durante esse tempo. A terceira curiosidade, qual antidepressivo é mais seguro para ser utilizado na gestação. A gente tem a fluoxetina, que inclusive é o mais estudado para ser utilizado na gestação e oferece uma segurança muito grande para o bebê. E para a quarta curiosidade, é para aquelas pessoas que não querem ganhar peso e querem saber quais os antidepressivos mais engordam. A gente tem 3, a amitriptilina, a paroxetina e a amitazapina. Mas se você perdeu muito peso com seu transtorno mental, está aí 3 opções que podem ajudar você a recuperar o peso rapidinho. A quinta curiosidade é para aquelas pessoas que têm transtorno de ansiedade. Talvez já se perguntaram, poxa, qual o melhor antidepressivo para tratar o meu quadro ansioso? A gente tem 3. No grupo dos inibidores seletivos de recaptura de serotonina, no grupo da fluoxetina, a gente tem a paroxetina como que se destaca mais. Dos duais, que agem em dois neurotransmissores, a gente tem a venlafaxina, que é a mais estudada e com os melhores resultados. E no grupo dos tricíclicos, a gente tem a clomipramina. A sexta curiosidade é para as mulheres que têm TPM. E às vezes se pergunta, meu Deus, qual o melhor antidepressivo ou remédio para eu usar nesse período menstrual? A gente tem a sertralina e a fluoxetina, que oferecem excelentes resultados e são as mais estudadas para tratar os sintomas da TPM. E já usou de tudo e não melhorou? Está aí duas opções que você pode conversar com o seu ginecologista ou psiquiatra, para ele poder passar essas medicações para você, caso você ainda não tenha usado. E a sétima e última curiosidade é qual o antidepressivo demora menos tempo no corpo? É o valdoxan, a água melatina. Ela chega a durar apenas duas horas no seu corpo. Mas nessas duas horas ela é capaz de fazer o efeito que ela propõe de neuromoduladora, de ajustar o equilíbrio neuroquímico no seu cérebro e fazer com que você melhore da sua depressão e da sua ansiedade. Está aí as sete curiosidades sobre os antidepressivos. E talvez você não soubesse, mas agora você sabe. Compartilhe o vídeo. Se tem dúvidas e sugestões, coloca aqui nos comentários. Valeu e saúde na cabeça!